Terminou a greve de funcionários da refinaria Henrique Laje de São José dos Campos. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros, a paralisação que reivindicava reajuste nos salários foi suspensa mesmo sem acordo com a Petrobras. Foi realizada ontem na Câmara de São José dos Campos uma audiência pública com representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São José e do setor aeronáutico. Eles falaram sobre a redução da jornada de trabalho e os desafios do setor. A audiência pública foi um pedido do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. O principal assunto discutido foi a redução da jornada de trabalho, de 43 horas para 40 horas semanais. Representantes da Embraer e do Ministério do Trabalho foram convidados, mas só os sindicalistas compareceram. Nosso objetivo é 40 horas semanais. Alivia a pressão da galera que está dentro da fábrica, que vai trabalhar menos, vai ter mais tempo pra lazer e curtir com a família. E um outro aspecto é a geração de emprego. A redução da jornada vai gerar 1.200 empregos. Três reuniões já foram realizadas entre o Sindicato e a Embraer, com a mediação do Ministério do Trabalho. Mas a redução ainda não foi aprovada. Rosângela trabalha na empresa há 26 anos. Ela conta que a jornada de 43 horas é cansativa. São inúmeros fatores que nos levam a reivindicar a redução da jornada de trabalho. Um deles é a questão da saúde dos trabalhadores. Qualquer jornada longa, ela é exaustiva. Isso num dia de trabalho, quando você trabalha muito num dia, você fica muito cansado. Quando você trabalha anos, você fica cansado, doente e etc. Na questão também de ter mais tempo pra você viver com a sua família, pra você estudar, pro lazer. Então é necessário que se reduza a jornada de trabalho. Representantes de sindicatos de empresas aeronáuticas norte-americanas também participaram da audiência pública. Eles ouviram os depoimentos dos sindicalistas e também relataram como é a situação nos Estados Unidos. Pra nós é importante, tá acontecendo um intercâmbio internacional no nosso sindicato. E é importante pra ouvir a experiência deles. Eles são trabalhadores de fabricantes de aviões nos Estados Unidos. E lá eles trabalham com menos de 40 horas semanais. Então, o que prova que aqui no Brasil também, a Embraer, que é a terceira maior fabricante de aviões, pode sim produzir seus aviões com uma jornada menor. E a Embraer informou que não foi convocada para a audiência. Uma boa tarde pra você.